Há quem diga que o amor é cego, mas só quem ama é capaz de enxergar perfeitamente por quem enxerga para além das aparências. Sem amor, dificilmente uma pessoa encontra sentido na vida e muito menos felicidade. Ter uma cara a metade é fantástico, sentimento que nos dá um grande senso de estabilidade. Saber que alguém nos ama aumenta nossa autoestima e nos motiva a ação. E quem não gostaria de ter alguém com quem envelhecer? Muitas pessoas, por mais que sonhem em ter um relacionamento afetivo duradouro, continuam solteiras. Isso, geralmente, acontece por causa das suas aparências, doenças ou por alguma deficiência. Essas pessoas se sentem menos atraentes e para elas é mais difícil entrar em um relacionamento íntimo, no qual elas possam mostrar o seu interior. Essa era a situação de Dong Shui-Zion. Dong nasceu com uma doença nos ossos que o deixou com severas deformidades na coluna. A maior parte da sua infância foi em cima de uma cama, porque ele não conseguia andar sozinho. A sua altura é de apenas 80 centímetros. Mas devido ao adoecimento dos seus pais, ele teve que aprender a se virar sozinho desde os seus 16 anos. Ele é um apaixonado por internet e se tornou webdesigner e começou a atuar na rede em um site para mais de 150 mil usuários, o que permite que ele ganhe dinheiro sem precisar sair de casa. Além de proporcionar a Dong um meio de vida, a internet também lhe permitiu encontrar o amor. Em um bate-papo, Dong conheceu Yuan Wang Yui. Yuan tinha um ano de idade quando sofreu sérias queimaduras no rosto e perdeu os dedos da mão esquerda em um acidente. Devido a isso, ela tinha vergonha de sair de casa e ficava horas na internet. Depois de um ano se comunicando somente pela internet, Dong e Yuan decidiram se encontrar pessoalmente. Passados apenas alguns minutos de conversa, eles já sabiam que tinham sido feitos um para o outro. Os dois estão casados há seis anos e essa tem sido uma união de verdadeiro e profundo amor, cumplicidade, ajuda mútua, entrega e apoio incondicional. Eles se sentem totalmente amados e desejados um pelo outro. Para Dong, a sua esposa é a mulher mais bela do mundo. Yuan afirma que nem sequer nota a estatura do marido. Para eles, cada um é perfeito do jeito que é. A verdade é que a história deles nos mostra que só podem reconhecer a verdadeira beleza aqueles que enxergam com os olhos do amor. Se você curtiu essa belíssima história de amor, não deixe de nos contar nos comentários e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo!